Após a goleada sobre o Flamengo, o técnico Arthur Jorge foi perguntado na entrevista coletiva sobre o interesse do Al-Hayam, do Qatar, em sua contratação. O técnico do Botafogo não confirmou nem negou a notícia divulgada neste domingo pelo All Sport, mas ressaltou que se sente muito feliz onde está. Que poderá abrir portas a que haja interesse. Agora, uma coisa eu lhe digo e de uma forma taxativa, estou muito, muito feliz no Botafogo, sinto-me muito feliz aqui dentro, muito bem recebido, gosto daqui de trabalhar e nesta altura o meu foco é claramente só pensar no Botafogo, sobre interessados ou não, existirão como sempre existiram em qualquer altura daquilo que nós temos e quando temos sucesso. Compartilhe sua opinião nos comentários e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.